E aí DJ Catrip lançou a brava caralho Tô pelo beat tu já conhece né piranha Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um manchão lá nas costas, ação do de radinho Vem, vem, vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando Vem colocando É putaria do complexo Olha na vagalha de idade O som no último volume Pra brotar não perde bastante Vou usar a luz do seu perfume Vou até o glock pra dar uma lé Inspira na teu valor Aqui nasceu a voz do rosto Sabe que nasceu a assuntos Olha na vagalha de idade Sou no último volume Comprar não perde bastante Vou usar a luz do seu perfume Vou até o glock pra dar uma lé Inspira na teu valor Aqui nasceu a voz Toda novinha presente Começou a competição É só parar na minha frente E fazer a posição Vai pro montão, não vai no chão Vai pro montão, não vai no chão Vem, vem, vem colocando Vem, vem, vem colocando Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem colocando, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Cês de aí DJ Catrível lançou a brava, caralho Cês dão pelo pique que tu já conhece, né, vira? Eu fico toda excitada quando vejo ele assim De um manchão lá nas costas, mas são dois de radinho Vem colocando, vem colocando, vem colocando, 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 colocando É putaria do complex Tô indo na favela de idade Eu sou no último volume Vou botar no pé de bastard Vou botar bloc pra dar uma lé Vou botar bloc pra dar uma lé Vou botar bloc pra dar uma lé É só parar na minha frente E fazer a posição Vai pro botão, não vai no chão 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 Vou botar bloc pra dar uma lé